Abertura E deixou Ele brilhando lá no céu Nessa longa cauda do torneio Eu quero ir Eu vou fazer Muitos pedidos para os meus Eu vou pedir pra acender Uma luz do coração do meu triste irmão Eu vou pedir atenção Paquinhas e astros de cada nação Pedir pra que exista a paz entre nós Eu falei de paz, aumenta minha voz Paz, 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 paz Eu sei Que a luz da cauda do torneio Vai brilhar no coração De quem acreditava ou não Esta é a mensagem do cometa Vale e o frio do céu nos gris Já era tua, amor chegou Quem foi que acendeu a luz da cauda do torneio E deixou Ele brilhando lá no céu Eu vou pedir pra acender Uma luz no coração do meu triste irmão Eu vou pedir a missão Paquinhas e astros de cada nação Eu vou pedir pra que exista a paz entre nós Eu falei de paz, aumenta minha voz Paz, 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 paz Eu sei Que a luz da cauda do torneio Ela vai brilhar no coração De quem acredita ou não Esta é a mensagem do cometa Além do frio do céu nos gris Que a era do amor chegou Ela vai brilhar no coração 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 Quem foi que acendeu a luz da cauda do torneio E deixou ele brilhando lá no céu Nessa longa cauda do torneio Eu quero e eu vou fazer Muitos pedidos para os meus Muitos pedidos para os meus Muitos pedidos para os meus wives de sim Eu ia brilhar no coração De quem acreditava ou não Quem acreditava ou não Vendo cor muster do torneio Quem foi na cauda do poder Tá me deixou Ele brilhando o lado céu Paz, 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 paz Eu sei que a luz da cauda do poder Vai brilhar no coração De quem acredita no amor Paz, pê-me, fágico, cometa Valeu, filho, cálculos, gris Que a era do amor chegou Paz, pê-me, fágico, cometa La, 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 la la A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL